Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Sofia e no meu canal partilho os meus passatempos. E hoje vou começar uma nova série de conteúdo e te levar junto comigo a conhecer Portugal. E desta vez fui para Aveiro, onde estive um dia no centro de Aveiro e outro na costa. Para conhecer o centro de Aveiro, nada melhor do que começar por um passeio de moliceiro. O moliceiro é um barco onde antigamente era usado para apanhar o moliço. O moliço é uma alga usada como adubo na agricultura. Hoje em dia os moliceiros servem para o turismo e são pintados e por vezes com mensagens a duplo sentido bem engraçados, a não perder. Para mim o ideal é começar por um passeio de barco, pois assim dá para ter uma ideia das coisas que gostaríamos de visitar depois a pé. A embarcação para o passeio efetua-se nos cais dos moliceiros. Tem duração de 45 minutos e é acompanhado por um guia. Durante o passeio percorre-se o canal central, que é onde se encontram todos os moliceiros. Depois o canal do Cojó, que nos leva a passar de Basta, Pontos, Laços e Amizade, até o Monumento dos Ovos Maltos. Ou também até a escadaria gigante que diz I Love You Aveiro. Depois o canal das Pirâmides, que nos leva perto das Salinas. Depois o canal de São Roque, onde passamos debaixo da ponte dos Carcavelos, onde a tradição é dar um beijo ao seu parceiro. E por fim regressamos aos cais dos moliceiros. Eu reservei com antecedência no site Aver Moments. Assim dá para escolher o dia e a hora que desejamos. E no dia é só ligar de manhã para confirmar ou modificar a hora que desejarmos e assim evitar filas e termos descontos. Eu reservei um pack para dois bilhetes de adulto, com uma caixa de ovos moles por um valor de 29 euros. E dois bilhetes de criança por 0 euros para os meus filhos, pois têm menos de 4 anos. Depois do passeio de barco, recomendo irem até à Praça de 14 de Julho, ao Mercado do Peixe e passarem pelas ruazinhas cheias de charme. Depois, chegando a hora de almoço, é só escolherem um restaurante a gosto. Mas o que se come mais na região é peixe. Até tenham um restaurante por cima do Mercado do Peixe para quem tem a carteira bem cheia. Noitando, se preferirem comer comida caseira, mais sossegados, com menos povo ao redor, com os pés na areia e com vista para a ria, recomendo fazerem um piquenique num parque de merendas. Eu fui até o parque de merendas, perto do Valoice da Borda, que fica a 20 minutos de carro do centro de Aveiro. A seguir ao almoço, fui a um ateliê, na oficina dos ovos moles. Assim, não fiquei ao sol na hora mais quente do dia e tive direito à sobremesa. Ah, pois! O ateliê começa por um espaço dito museu, pois tem as peças que são utilizadas para fazer os ovos moles. Depois, passamos por uma sala onde vemos um filme para nos contar a história dos ovos moles. De seguida, temos uma pessoa a contar-nos um pouco mais da história e respondendo a nossas dúvidas. Depois, explica-nos também como diferenciar os ovos moles originais dos outros. E depois, viemos a fazer os ovos moles e podemos fazer com ela. Os meus filhos adoraram poder rechear os ovos moles. E depois, saboreamos os ovos moles acabadinhos de fazer. Por fim, é-nos partilhada a receita dos ovos moles e somos convidados a passar para a loja, onde se pode comprar os ovos moles e outras guloseimas deliciosas. Para ter acesso a este ateliê, é obrigatório reservar online, com antecedência, diretamente no site Oficina dos Doces. O preço é de 2,90€ dos 4 aos 12 anos e de 3,90€ por adulto. Fica situado no outro lado da estrada, onde estão os moliceiros, e tem que prolongar o corredor e esperar até o horário marcado. Se por vezes quiseres provar esta delícia e não podes ir a abeiro, recomendo-te a fazeres uma encomenda online, diretamente no site Oficina dos Doces. Depois, fui dar um passeio pela Canal de Cajó, que foi o canal que mais gostei de ver enquanto estava no passeio de barco. E para lanchar, recomendo-te provares outro doce da região, as tripas, que pode ser recheado com doce de ovos ou de chocolate. Eu parei na barraquinha bem perto do centro comercial, que se chama Bolacha Americana e Tripa. Para este dia, existem muitos hotéis na região, mas eu preferi ir um pouco mais longe, porque ao procurar hotéis, deparei-me com uma quinta espantosa a 30 minutos de aveiro. E não deu para resistir e foi para lá que eu fui. E adoremos tanto que para o ano, contámos ir para lá vários dias seguidos. A quinta tem segurança, é toda vedada, tem muitas árvores, tem cabanas nas árvores, mesas e cadeiras por todos os lados, um grande lago com areia a toda a volta e uma ilha no meio. Tem animais a passear pela quinta, como viados, ou vistos venham, viados, onde podemos lhe dar de comer. Tem parque para as crianças, tem um espaço com areia e brinquedos para as crianças, tem piscina exterior coberta e vedada, proteção ideal para as crianças, tem uma cozinha em inox super limpa, a exposição dos clientes, onde podem fazer o almoço e o jantar. Tem um figurivo como podemos guardar as nossas coisas, cada cliente tem a sua parteleira, tem grelhadores no exterior para os clientes, e os quartos têm um grande armário, janelas para o jardim, onde vemos os animais a passear, e os quartos têm casa de banho privada com banheira de hidromassage. No dia seguinte, depois do pequeno almoço e de percorrer a quinta toda, fui ver as casas típicas da Costa Nova, que ficam na calçada Arais Ansa, que estão frente à Ria de Aveiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí podemos passear pelos passadiços e desfrutar da vista para o mar. E para os mais corajosos, podem caminhar até chegar ao Farol da Barra, que fica a 40 minutos a pé da praia da Costa Nova, ou então de carro a 6 minutos. O farol da Barra está aberto para visitas às quartas-feiras de tarde unicamente. E por trás do farol da Barra tem o farol de Aveiro. Para o almoço foi um restaurante encantador chamado Bendos que fica perto do farol da Barra. A decoração é magnífica e o comer, hum, maravilha! Entrei com a ideia de comer polo, mas depois de ver que tinha hambúrguer lava, não resisti. E a sobremesa é ui! Pedi um tiramisú que veio apresentado de uma forma muito engraçada, espantosa. Meus filhos adoraram. E para acabar o fim de semana, fui ver a Salinas. A entrada é livre, no entanto não havia guias no local, o que foi uma pena. Se por vezes pegarem no atoria dos ovos módulos, recomendam-lhe pegar o pack com guia para a Salinas. Mas perto das Salinas encontram pessoas a vender sal e flor de sal em sacas. E se comprarem, tenho a certeza que elas tiram as dúvidas que vocês quiserem. E por aqui acaba o meu fim de semana. Adorei estes dois dias, só posso recomendar e já estou a pensar em voltar em breve. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se tiveres locais a recomendar-me, deixe-me um comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Daqui a lá, encontre-me nas redes sociais para o Satemo Sofia.